Será que vai explodir da mal, essa senhora? Gente, eu estou aqui hoje pra fazer um mega super desafio. Eu estive vendo na internet vários desafios e algo que me chamou a atenção é de fazer um desafio com a melancia. Mas enfim, o desafio de hoje consiste nesta melancia. E vocês que estão aí já acompanhando o canal, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações aqui, tá? No sino, beleza? E deixa o seu like. Começa, vamos pro desafio. Então bora pro desafio. Desafio de hoje é explodir uma melancia com Coca-Cola, bicarbonato de sódio e mentos. Então gente, chegou a hora do desafio. Eu estou com medo, gente. Bom, mas eu estou aqui com a melancia. Eu vou cortar a tampa. Eu vou fazer uma tampa aqui nessa melancia. E depois que eu cortar essa melancia, eu vou usar. Eu vou despejar a Coca-Cola aqui dentro. A Coca-Cola aqui dentro. Coca-Cola retornável. É isso aqui, tá bom. Entendeu? E eu estou com duas caixas de bicarbonato de sódio. Mais os famosos mentos. É, mentos, mentos. Então vamos pro desafio aqui, caralho. Desculpa, porque eu não queria fazer isso com você. Você é tão preciosa pra mim. Então nós vamos lá. Primeira etapa do desafio. Cortar essa melancia, eu vou fazer uma tampa aqui dentro. Depois que eu tirar tudo que tiver aqui dentro, vou despejar a Coca-Cola aqui. Então vamos nessa, galera. Que bagulho é toipo. Vamos lá. Eu vou cortar aqui a tampa da melancia. Aqui. Vou fazer uma tampa aqui. De uma forma meio carinhosa. Depois que eu cortar isso aqui, gente, eu vou tirar tudo que está aqui dentro. Eu vou despejar a Coca-Cola. Aqui, ó. Nossa, que delícia. Eu vou tirar tudo que tem aqui dentro. Só que primeiro eu preciso armar um recipiente pra jogar isso, né? Eu acho, gente, que vai demorar pra caramba isso daqui. Eu tenho que deixar isso aqui branco. E eu acho que vai demorar, galera. Vai demorar pra caramba. Porque dá até dó de fazer isso com a melancia. Olha só. Olha só. Tadinha da melancia. Velho, olha só. Tá ficando massa pra caramba. Oi! Então vamos lá, gente. Olha só, gente. Olha só isso daqui. Tá filé. Isso aqui tudo é melancia. Tudo, mas eu... Então, gente, aqui começa tudo. Eu tô aqui no banheiro porque não dava pra fazer isso na sala da minha casa. Porque pode dar merda nesse negócio. Vamos pra etapa do desafio. Primeiro, eu vou despejar. Eu vou despejar a Coca-Cola aqui dentro. Nossa. Já deu merda já. Oh, meu Deus. Desperdiçar a Coca-Cola desse jeito, né? Queria que vocês viessem isso aqui, gente. Tá tudo aqui dentro. Não dá pra vocês viessem a Coca-Cola aqui, ó. Aqui, ó. Todo o mentos aqui dentro desse copinho. Nós vamos jogar. Eu vou pegar o bicarbonato de sódio. E eu vou jogar aqui no copo também. Tudo aqui no copo só. Vocês vão ver o que eu vou fazer, ó. Tô jogando o bicarbonato. Deixa eu abrir essa porra desse trem aqui, velho. O trem. O bagulho é doido. Carai. Abre. Eu vou jogar aqui tudo o bicarbonato. Tá vendo? Esse é o bicarbonato. Vamos ver o que vai dar. E eu vou usar a tampa que eu separei aqui no final. Eu vou fazer isso daqui, ó, gente. Então, eu vou enroscar a tampa aqui. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Pra quê? Pra não cair lá dentro antes do prazo que eu estipular. Então, eu vou ter, tipo, alguns segundos pra fechar isso aqui. E ele cair lá dentro. A gente tem alguns segundos. Alguns segundos. Aqui a fita. Ô, meu pai. Eu tô com medo, gente. Tá dentro? Isso daqui pode dar merda. Se o copo cair lá dentro, gente, eu tô fodido. O que é? Tô lacando da melancia. Aqui dentro, gente, já tá o copo. O copo tem que soltar. O que eu vou fazer pra esse copo soltar? Eu vou sacudir. Cara. Solta. O copo já caiu. Não tem mais bicarbonato. Não tem mais bicarbonato. Reage. Desafio. Valido. Ai, caralho. Gente, não deu nada, cara. Nada, 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 nada do desafio. Eu pensei que ia ser explodir. Não deu nada. Nada. Eu vou tentar colocar essa coca aqui de novo dentro do copo. Porque eu vou beber ela pra me jantar hoje com o gol de melancia. Eu não vou jogar. Qualquer, tá muito cara. Já se inscreva no canal agora, beleza? Clica aqui, ó. Clica aqui e se inscreva. Não, clica aqui. E ative as notificações. Beleza? Clique aqui. Aqui em cima. Pra você que quer me seguir nas redes sociais, é muito simples. É só você jogar esse nome aqui, ó. Duanclis. Duanclis. Duanclis Castro. Duanclis, é. Lá no Instagram, no Facebook. Eu tô te aguardando lá. E bora, gente, que amanhã tem mais vídeo pra gente gravar. Vou parar. Eu não vou parar de jogar bicarbonato aqui dentro. Eu achava que ia dar alguma merda, velho. Mas não deu. Essa coca aqui já era, velho. Ela não reage, ó. Ela não reage, reage. Ah, e antes que eu me esqueça, antes que eu me esqueça. Tá vendo esses dois vídeos aqui, ó? Esse é o S-Boys, esse de cá. E esse de cá. Clica agora pra você assistir e não perder. Que tá muito massa esses vídeos. Tá muito top. Qualidade Full HD pra vocês. Beleza? É nóis. Esse é o teu próximo vídeo. Um beijo. E nao meus pés. Eu pensei que é mais pés. Fui. Smoke weed everyday.